Aqui Estou outra vez Pra te entregar Tudo o que sou Hoje eu me rendo a ti, Senhor A oferta sou eu Tu és o fogo Que acendeu A chama Que age hoje Em mim Estou tão preso A ti, Senhor Em suas cordas de amor E então vem Queimar em mim E então vem Me atrai a ti E então vem Queimar em mim E então vem Jesus Queimando a dor Cicatrizando as feridas Teu povo está Selando o propósito em mim Queimando a dor Cicatrizando as feridas Teu povo está Selando o propósito em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Diga, aqui eu sou Aqui eu sou Outra vez Pra te entregar Tudo que sou Hoje Eu me rendo a ti Senhor A oferta A oferta sou Tu és o fogo Que acendeu A chama Cade Hoje em mim Estou tão Deixo a ti, Senhor Em Suas coras de amor Pegando as suas mãos lá em cima Diga, então vem E aí, então vem Que imoarei em mim E aí, então vem Me atraia a ti E aí, então vem Que imoarei em mim E aí, então vem E aí, então vem E aí, então vem Que imoarei em mim E aí, então vem Me atraia a ti E aí, então vem Vem seimar em mim E então vem Diga o nome dEle Jesus Queimando a dor Cicatrição das feridas Eu vou lhe escar Selando o propósito em mim Queimando a dor Cicatrição das feridas Eu vou lhe escar Mais uma vez queimando a dor Queimando a dor Cicatrição das feridas Queimando a dor Cicatrição das feridas Teu fogo está Selando o propósito em mim Teu fogo está selando em mim Um novo eu Teu fogo está selando em mim Um novo eu Teu fogo está selando em mim Diga um novo eu Teu fogo está selando em mim Um novo eu Teu fogo está selando em mim Um novo eu Teu fogo Teu fogo está selando em mim Teu fogo está selando em mim Mais uma vez Teu fogo está selando em mim Um novo eu Teu fogo está selando em mim Queimando a dor Queimando a dor Teu fogo está selando em mim Queimando a dor 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 Teu fogo está selando em mim Teu fogo está selando em mim Oh 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 Obrigada.